Então, cá no fundo do mar, um grande peixe se aproximava de Jonas e o engoliu. E Jonas ficou em seu interior três dias e três noites. E Jonas orava ao Senhor e Deus ouviu sua oração. E o grande peixe vomitou Jonas em uma costa. Então Deus falou a Jonas, vai à cidade de Nínive e prega para eles. E assim, Jonas se levantou para a cidade de Nínive, que era uma grande cidade, e que de onde ele estava daria três dias de caminhada. Depois que chegou lá, ao passar de quarenta dias, os homens e o povo de Nínive se converteram ao Senhor. Apesar de sua maldade, se envergonharam de seus atos e o rei decretou jejum por todo o reino. E o povo clamava ao Senhor com todas as suas forças. E depois de um tempo, aquela cidade não havia mais violência. Mas ao ver isso, Jonas se orou, porque não acreditava que aquele povo merecesse o perdão e a misericórdia de Deus. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrepentes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tire-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, É bom que se ires assim? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se ao oriente dessa cidade.